Outra tragédia familiar vem da cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce. Um adolescente de 17 anos e a irmã dele, de 16, foram mortos por disparos de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação pode estar ligada a uma dívida que João Vitor Pereira teria com supostos traficantes. O repórter Miguel Brás ao vivo tem outras informações desse caso. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite. Boa noite para você que está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. As vítimas são João Vitor Pereira e Maria Eduarda Almeida. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 7 da noite de ontem. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que uma pessoa chegou de motocicleta, parou em frente à residência e entrou nos fundos da casa. Em seguida, as mesmas testemunhas escutaram disparos de arma de fogo e viram o homem saindo da residência, fugindo sentido ao centro da cidade. Quando os militares chegaram a casa, encontraram os irmãos no sofá com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Portanto, a área do crime foi isolada, a Polícia Civil compareceu ao local e constatou que os irmãos foram atingidos na região da cabeça. A Polícia Militar solicitou reforço de militares de outras cidades para o rastreamento. Portanto, outra pessoa, que seria a namorada de João Vitor, contou para a polícia que o rapaz estava preocupado e que ele estaria em dívida com o suposto traficante. Essa dívida chegaria a R$ 8 mil. Então, ela não soube informar o nome do suposto traficante para a Polícia Militar. Portanto, os trabalhos continuam para apurar este duplo homicídio registrado na cidade de Coluna. Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel. A gente conversa ainda nesta edição.